Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Leiveto Alves, mas vamos dizer que no canal, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilha, vamos trocar uma ideia. Cara, desculpa aí, tá à noite agora, né? São umas 8 horas da noite, são uns 9 graus agora, tá frio pra caramba, ventando aqui em São José Espinhais. É, gravando esse videozinho rapidinho pra vocês, eu vou mostrar que deu, acho que ruim no golzinho, cara, no goletinho, não sei o que aconteceu, acho que esse foi o meu irmão que deixou acabar a bateria do carro ali, não sei o que aconteceu, que matou a bateria, eu fiz uma transferência, fiz o carro ligar, funcionou certinho, abasteci ele, tava dando o carro de boa, agora ele tá ruim, cara, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui, vou tentar ligar ele e mostrar ele aqui, dando uma partida ali, arranque ele próprio, no próprio motor mesmo. É, mas o que que acontece? Ele, na hora que eu engato, tá a primeira, ou a hora que eu toque de marcha, que ele baixa a rotação, na hora que ele vai engatar de novo, ele dá aquela engasgada, parece que tivesse uma coisa afogando, mas isso aí já era, o carro não tá afogado, ele liga normal, na hora que tá andando, tá andando normal, na hora que toque de marcha mesmo, ele faz essa situação. Eu vou gravar, mostrar pra vocês aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar certinho, galera, mas se você tiver ideia e pode dizer o que que pode ser isso que aconteceu, eu não tenho a mínima ideia, não sei se é gasolina, não é gasolina ruim, fui agora no posto, agora há pouco, ali acabei de chegar do posto, fui lá, coloquei uma aditivada, coloquei 50 quilos da aditivada, pra ver se dá uma limpada ali no motor mesmo, ver se é isso mesmo que tá acontecendo, não sei. Primeira vez que tá acontecendo isso agora, né, já aconteceu faz tempo, muito tempo pra atrás, não tava na faculdade ainda, mas essa situação, mas conforme fui andando, melhorou. Ele aqui agora não, Deus de ontem tá assim, tô andando, andando com o carro, continua a mesma coisa, então vou mostrar pra ele e pra vocês aqui, galera. Então é isso aí, galera, é, acabei de ligar o carro, agora que deu um outro grauzinho também, porque antes, antes de eu ligar agora, tá tudo posto, pra ele que eu bato o centro certinho, eu peguei, bati a chave, o carro pegava, agora eu bati a chave, ele rendou pra pegar, é como se tivesse ele afogado, sabe, eu bati a chave, ele não pegou, aí se eu fiz uma aceleradinha, ele meio que gasgou a funcionar, aí ligou, entendeu, eu não sei se é alguma coisa do carburador dele, se o carburador dele tá com algum problema, mas olha aqui, ó, aparentemente tá normal, entendeu, eu tô vendo nada de diferente nele, a única coisa que aconteceu, realmente que eu falei pra vocês, foi essa situação, meu irmão, você deixado, eu acho que matar a bateria dele, certo, aí, acabou, ó, acionou a ventoinha dele ali pra refrigeração normal, tá funcionando normal, entendeu, a única coisa que aconteceu isso, aí, pra não der mais problema, antes de eu fazer a transferência de coletivo pra você pra você, pra saber o carro funcionar, eu acabei desconectando aqui o cabo da bateria, desconectei ele, deixa a bateria sentar conectada, aí no outro dia, ó, demorou, ele tá acionando direto, porque eu odeio o carro bastante, tô fazendo tudo certo, agora eu não sei se é alguma coisa aqui do carburador dele, mas, ó, não tá fazendo nenhum barulho diferente, eu acho, aparentemente, que tá tudo normal, tá tudo certo, cara, eu não sei o que pode ser, eu tô achando que ia ter alguma coisa do carburador, ó, denota, a terceira ele acionou, ele acionou direto, porque eu odeio o carro bastante, que eu falei pra vocês, eu abasteci, eu odeio bastante o carro, pra ver se isso aí melhorava, parava de afogar, entendeu, parece que ele tá afogando, não tem que tocar de marcha, agora que é pra ligar, ele afogou, entendeu, mas eu não sei o que tá acontecendo, ó, a quarta vez já, primeiro assim de dois minutos, ele tá acionando, então ele tá esquentando, tá acionando corretamente, ali, a refrigeração dele ali, ó, tá funcionando sempre, agora eu não sei o que tá fazendo isso, eu também sei se eu consigo fazer um vídeo amanhã pra vocês, eu andando pro carro, pra ver o que é, se o carro não melhorar, realmente, eu não passar isso aí, vou ter que levar numa piscina, pra ver o que pode ser, ó, quinta vez que ele acionou, a última vez que eu levei ele na manutenção, eu troquei, foi o motor de arranque dele ali, a partida, ele tava com problema, eu troquei isso com filé, ó, deu esse problema aí, não sei se pode ter a mesma peça, o negócio não interferia, não ia interferir, né, na parte de andar o carro, ó, sexta vez que ele acionou, entendeu, então é isso aí galera, é, vou ficando por aqui, é um videozinho rápido mesmo, só pra mostrar esse problema que deu com o meu carro agora, que deu com o boletinho, tá me preocupando, mas não tanto que o carro tá ligando, mas eu tô todo preocupado, se você acontecer isso com vocês, se já passaram por isso, dê as suas ideias, ó, a sétima vez que ele, ele aciona, dê a sua ideia ali, comenta ali, fazendo o favor, pra gente verificar o que pode acontecer, caso acontecer alguma coisa de mais grave, eu vou fazer um videozinho e vou mostrar pra vocês aí, beleza, valeu galera, falou, até mais, tchau tchau.